As regras valem para cerca de 20 mil itens do mercado farmacêutico, como antibióticos, produtos com alta concorrência no mercado. Fitoterápicos e homeopáticos não estão sujeitos aos valores pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Para esse grupo, o preço pode variar de acordo com a determinação do fabricante. O vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, Oswaldo Bonfim, explica o porquê do reajuste. Todos os preços no país são reajustados anualmente e o reajuste de medicamentos é 30 de março. Todos os anos a CEMED, que é a Câmara de Regulação de Medicamentos, faz o reajuste baseado no IPCA, que é o índice de preços ao consumidor, e ela divide os medicamentos em categorias nível 1, 2 e 3, de acordo com marca e genérico. Então, no nível 1, o aumento maior de 7,7% é devido ter uma concorrência de 20% de genérico. 6,35% no nível 2, porque tem concorrência de 15%. E o menor aumento de 5% é no nível 3, porque a concorrência de genérico aí é menor que 15%. O reajuste já começa a valer a partir do dia 31 de março. O jeito agora é procurar alternativas para economizar. Medicamentos genéricos é uma opção de você ter o medicamento em preço melhor, a baixo custo, e também os medicamentos manipulados das farmácias de manipulação, que são todas confiáveis, fiscalizadas. A gente diria que são essas duas opções, genéricos e manipulados, para que você faça uma economia maior.